Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bem rapidinho, tá? Vim trazer pra vocês a produção de amigurumis que eu fiz nesse fim de semana, tá? Essas lindezas aqui, espero que vocês gostem, tá? Pra quem é inscrito, vai lá e deixa o seu like, né? Pra ajudar o nosso canal. E quem ainda não é inscrito, se inscreve pra conferir as novidades que eu vou postando aqui, tá? Vou deixar na descrição também o link do meu Instagram e do meu Facebook, pra quem quiser acompanhar as novidades que eu vou postando lá, tá bom? Então eu fiz, ó, duas Nossa Senhora de Fátima em amigurumi e uma Nossa Senhora Aparecida, tá? Aqui nós temos a Nossa Senhora Aparecida, olha que lindeza, né? Todo esse detalhe em dourado feito com a linha da Círculo, tá? Que dá todo esse detalhe, né? Essa riqueza na peça, tá? Aqui temos o tercinho, ó. Aí tem os detalhes, né? Na cieninha dourada, os detalhes em meia pérola, tá? Olha que linda. Feito tudo com linha amigurumi, 100% algodão, a cabecinha eu faço com isopor e em capo, tá? Olha que gracinha, o manto dela, tudo bem, bem lindo, né? Com bastante capricho e carinho nas nossas peças. Aqui, ó, temos a Nossa Senhora de Fátima também, a coroa dela, linda, né? Também vermelho com dourado. Aqui, ó, toda a delicadeza, o coração dela, né? O tercinho, a linha dourada, que dá todo um charme na peça, né? No trabalho. E aqui embaixo ela tem, né? Um barradinho, né? No vestidinho dela. Ela fica bem lindo. Também feito com 100%, linha 100% algodão, né? Em fio amigurumi. Uma graça, né? Uma lindeza, elas ficam. E aqui é a outra, né? Aqui nós temos as duas juntas. Aqui é a Nossa Senhora Aparecida. E aqui as três peças juntas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, né? Sigam, se inscrevam na minha página. Me sigam no Instagram e no Facebook. Que sempre tem novidade pra vocês, tá bom? Um ótimo dia pra todos. Fiquem com Deus.